Boa noite, boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria, chegamos ao nono encontro de nossa poderosíssima novena de São Peregrino Protetor Contra o Mal do Câncer, já acabamos de rezar a missa, colocamos todas as intenções, mas dá tempo de você colocar as suas intenções, ainda queremos continuar esse nosso momento, essa nossa entrega, o louvor, a gratidão a Deus, por tantas graças que nós temos recebido nesse tempo todo e aquelas graças que ainda vamos receber, para isso a gente tem que acreditar e esperar o tempo de Deus, a gente espera o tempo de Deus, de nossa parte a gente continua em oração, em convicção, nesse combate espiritual que as graças vão acontecendo, nem sempre assim é instantânea, Deus também tem a sua pedagogia de nossa parte, Ele quer ver também a nossa perseverança, então persevere na oração e coloque as suas intenções. Quero reforçar, recebeu uma graça, recebeu um milagre? Conta para a gente, minha gente, é tão gostoso a gente divulgar aqui, então se você tem uma graça, quer um e-mail, para onde mandar? Vamos colocar na tela, freirinaldo.com, o meu e-mail pessoal, viu? Mande para esse e-mail, conte a sua história, mande uma foto sua ou daquela pessoa pela qual você rezou e aquela pessoa recebeu a graça, mande a foto também, nós queremos mostrar, divulgar para todo mundo aí, mundo cristão, as pessoas que estão nos acompanhando, tão gostoso a gente ver, opa, graças a Deus mais um milagre a gente tem aqui para mostrar com muito carinho, viu gente? E olha aqui, não esqueça de preparar o copo d'água, acender a sua velhinha, olha a nossa ambiência aqui, esse cenário nos acompanhou durante esses nove dias, olha que maravilha, então com muita fé, com muito carinho, com muita gratidão, vamos encerrar esse ciclo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E que tal, que tal, para concluirmos com chave de ouro, vamos cantarolar mais uma vez o hino de São Peregrino? Já faz tempo lá na Itália, entre guerras e cruzadas, peregrino, jovem e forte, defendia a luta armada. Ao seu lado outros jovens, com os mesmos ideais, se acabar com a violência e por fim viver em paz. E com sua voz erguida, ele luta e se defende, quer estar de corpo inteiro, nesta luta permanente. Ele busca dar sua vida, embora grite guerra e morte, Ele sonha um mundo novo, onde o amor seja o mais forte. Com o Felipe se encontra, enfrentando duas linguagens, A violência e o insulto, contra a paz e a caridade. Sem palavras nem discursos, e uma vida tão serena, Ele vê naquele santo, um sabor de vida plena. Aquele encontro de irmãos mudou a vida de um homem, Que morreu para o pecado, o peregrino é o seu nome. E com fé no coração, em um caminho pela frente, Peregrina pela paz, dando amor a tanta gente. E a Deus quer dar sua vida, com firmeza e alegria, Que se fez religioso, foi um servo de Maria. Uma doença lhe ataca, igual é o sofrimento, É o câncer mau sem cura, foi difícil esse momento. E não perde a esperança, e olha a firme para a cruz, Jesus desce e vem curá-lo, outra vez brilhou a luz. E hoje nós o celebramos, com alegria e com fervor, Peregrino, o homem forte, nosso santo protetor. E a Deus peça por nós, que nos livre desta dor, Pois em Ti nós confiamos, nosso santo protetor. E não perde a esperança, e olha a firme para a cruz, Jesus desce e vem curá-lo, outra vez brilhou a luz. Que maravilha, gente. Isso é para você ter esse gostinho, para depois ter que sentir saudade. No final desse mês de julho, novamente, vamos começar o nosso ciclo aqui. A gente, desde que começou a pandemia, a gente começou com duas coisas, E a gente manteve esta fidelidade. A transmissão da missa todos os domingos, e várias outras transmissões. E também a novena de São Peregrino, graças a Deus, sucesso absoluto. E trouxe as pessoas para a oração, formamos uma grande família, Principalmente aquelas pessoas que tem no interior de sua casa, Alguém em tratamento de câncer, a gente formou uma grande família de fé, viu? Então, a gente quer dar continuidade a esse projeto maravilhoso, viu? Por isso nós insistimos aqui, por isso que às vezes a gente diz assim, Olha, nos ajude a evangelizar, seja um membro, colabore com esse nosso projeto. Até por causa disso, né? Por essa nossa teimosia, nossa teimosia em continuar esse projeto maravilhoso. Você está vendo aí na tela? Como você pode também nos ajudar a evangelizar, a dar continuidade às novenas, Dar continuidade às missas. Acabamos de rezar a missa, é isso que a gente quer, viu? Então não espere só chegar lá no final do mês, o Fregnaldo vai... Não, por favor, todos os dias aí, ou uma vez por mês, Dê aquela sua colaboração, aquela contribuição, para a gente continuar esse projeto. A gente não quer outra coisa a não ser dar continuidade a esse projeto que é de Deus, viu, gente? Então, com muito carinho, vamos começar dentro desse último dia de nossa novena, O Nosso Santo Terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E agora vamos homenagear a Santíssima Trindade, pedindo ajuda para a Nossa Senhora. Então, com Maria, homenageamos Deus, que é nosso Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com Maria, homenageamos Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com Maria, homenageamos o Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Peregrino, rogai por nós. E com essa introdução, que tal começarmos aí o nosso terço através da nossa primeira dezena? Sempre, em todos os momentos que a gente faz a novena, a primeira dezena, nós sempre dedicamos àquelas pessoas que receberam o diagnóstico. Sabemos que não é fácil, não é uma notícia agradável de se receber, modifica tudo. Mas nós queremos rezar, mostrar a nossa solidariedade e dizer para você que recebeu a notícia. Não tenha medo. Deus está com você. Recebeu a notícia? Essa mesma recebeu a notícia ruim? Sim, mas vai receber a notícia da sua vitória, da sua graça e da sua cura em nome de Jesus, viu? São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito. Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo. Deus está sempre comigo e com você, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Segunda dezena. Vamos rezar, vamos concluir esse nosso nono encontro rezando por você, rezando por sua casa, por sua família. Paz, unidade, comunhão, fortalecimento, apoio, muita alegria, muitas bênçãos, muito amor, muito amor. Por quê? Porque o amor cura, minha gente. O amor cura. Só o amor é capaz de curar. E onde a gente recebe, onde a gente acolhe o amor dentro de casa, viu? É o ponto de parte. Se não tiver amor dentro de casa, gente, não há tratamento que resiste. Então, dentro de casa, na sua casa, amor, unidade, comunhão, paz, viu? São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito. Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, rogai por nós. Eu não tenho medo, sabe por quê? Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Terceira dezena. E se você é uma dessas pessoas que está em tratamento, mais uma vez vamos pedir a fortaleza, a graça, mentalize a cura. Não importa o procedimento que você tenha que fazer, ou já está fazendo, ou já fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia, uma coisa certa. Deus está com você, minha gente. Deus está com você. Então, vamos pedir essa fortaleza, o sucesso do tratamento, de todos os tratamentos, do tempo que for necessário, para a gente lá na frente poder aqui testemunhar neste programa, nessa novena, a sua graça, a sua vitória, viu? São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito. Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo. Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Quarta dezena. Esse tempo de recuperação, o tempo da paciência, o tempo da espera, o tempo de oração, o tempo de dedicar esse tempo por sua recuperação, por sua saúde, pela saúde da sua família, pela unidade, pela comunhão, pelo fim das guerras, pelo fim da pandemia, por todas as intenções. Dê um sentido, eu sempre digo aqui, dê um sentido a esse seu tempo de recuperação. Nada de ficar emburrado, nada de ficar agressivo, nada de ficar reclamando, nada de murmuração, gente. Acima de tudo, tenha calma, tenha calma, vai dar tudo certo, viu? São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito, eu confio e tenho certeza que eu serei curado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo, Deus está comigo, diga isso, Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Quinta dezena. Gratidão, minha gente, o momento da gratidão. Agradecermos a Deus nove dias e estivemos rezando com fé, a grande família, já nos conhecemos mais. Quando a gente começa cada dia da novena, a gente já sabe mais ou menos as pessoas que estarão conosco. E cada vez gente nova, a família que cresce, graças a Deus. Como não agradecer? Como não agradecer tanta corrente linda de oração? Então vamos concluir esse nosso encontro, essa nossa quinta dezena, rezando com muita gratidão a Deus. São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito, eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, rogai por nós. 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 E São Peregrino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Repita com fé. Eu não tenho medo. Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós rezamos esse Santo Terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode dar um beijo no seu Terço. Nós concluímos hoje esse ciclo de novena. Mas reze o Terço todos os dias. Foi o pedido dela, viu gente? Foi o pedido, pedido de mãe, a gente não pode recusar. Então eu rezo todos os dias o Santo Terço, viu? Eu rezo todo dia pessoalmente e quando tem a novena a gente reza o Terço de São Peregrino. Olha que maravilha. Então reze todos os dias. E agora vamos preparar o nosso coraçãozinho para rezarmos juntos a ladainha de São Peregrino. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Cristo ouvinos, Cristo ouvinos. Cristo atendei-nos, Cristo atendei-nos. Deus Pai do Céu tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós. Espírito Santo Paráclito tem de piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós. São Peregrino pecador arrependido, rogai por nós. São Peregrino sedento de perdão, rogai por nós. São Peregrino exemplo de conversão, rogai por nós. São Peregrino consolo dos aflitos, rogai por nós. São Peregrino conforto dos doentes, rogai por nós. São Peregrino fortaleza dos fracos, rogai por nós. São Peregrino protetor contra o mal do câncer, rogai por nós. São Peregrino esperança dos que sofrem, rogai por nós. São Peregrino, exemplo de oração confiante, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que em São Peregrino, servo fiel da Santíssima Virgem Maria, nos desces um admirável exemplo de conversão e paciência. E quando provastes com uma chaga maligna, ele se pôs em oração diante da cruz do vosso filho e obteve dele a cura do seu mal. Humildemente vos pedimos, pela intercessão de São Peregrino, livrai-nos do mal do câncer e de todas as doenças graves e ajudai-nos a vencer o pecado, que é o câncer da alma. Por Cristo nosso, Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Peregrino, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E agora, minha gente, segure bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, tão pura, tão transparente, bem como todas as águas, jarras e copos, que nesse exato momento o teu santo povo de Deus também está apresentando e segurando com fé. Coloque as suas mãos poderosas sobre estas águas, Senhor, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho, cada filha, em especial os enfermos, todas as bênçãos, todas as graças, a saúde física, a cura espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água e que Deus abençoe você e sua família, viu? Eu quero imensamente agradecer de coração a sua perseverança, esses nove dias que você esteve conosco. Reforço mais uma vez, minha gente, tem um testemunho. Manda para a gente, manda para a gente que no final desse mês a gente vai começar tudo de novo, mais um ciclo de novena. Lá pelo dia 25, 26 a gente vai começar. freirinaldo.com é o meu e-mail pessoal. Não esqueça também de mandar aquela foto sua ou daquela pessoa que recebeu a graça, viu? Obrigado, Ari, mais uma vez pela tua presença, pelo teu carinho. E obrigado a você. E olha, a gente vai colocar três coisas para você. Três coisas para você nos ajudar. Primeiro, a gente vai mostrar os produtos, onde você pode adquirir os produtos de São Peregrino, também nos ajudando na evangelização. Depois, a gente vai mostrar também a revistinha de São Peregrino. Como você pode me ajudar nesse projeto da revistinha? A revistinha está chegando, mas eu ainda estou quitando a nossa dívida junto à gráfica, viu? Então, me ajude também com a revistinha. E depois, a nossa plataforma de estudos, a nossa plataforma de cursos, que é a nossa plataforma discípulos.tv. Então, essas três coisinhas na sequência a gente vai colocar para você. Peço que você assista até o final para você entender um dos projetos ou os projetos que a gente faz para evangelizar, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, minha gente, lembrando que amanhã, amanhã, às sete da noite, nós vamos ter a nossa missa. A missa de saúde, a missa de São Peregrino, com muito carinho. A gente vai rezar, já rezamos assim hoje, domingo, a nossa missa dominical. Mas amanhã, dia 4, é dia de São Peregrino. Então, a gente quer rezar com você já. Se prepare, se prepare com muito carinho, com muita fé, viu? Obrigado, minha gente. Bom resto de domingo, bom início de semana e até amanhã, às 19h, com a nossa grande missa de São Peregrino. Tchau, minha gente. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Assista até o final esses VTs que a gente vai mostrar para você. Deus abençoe. Depois do sucesso da primeira revestinha em quadrinhos que fizemos com o título Frei Rinaldo e a Turminha da Fé, onde eu converso com as crianças sobre a importância da fé na cura das doenças, agora chegou a vez de lançarmos mais uma revestinha. A história de São Peregrino, o santo protetor contra o mal do câncer. Uma revestinha para todas as crianças, para todas as famílias. E para que essa revista chegue aos lares de muitas crianças, creches, hospitais infantis, eu preciso de sua ajuda. Sua doação vai ser muito importante para reproduzirmos o maior número de revistas e fazer conhecer esse amigo e protetor contra o mal do câncer. Eu sei que você é devoto e devota eles são um peregrino. Então faça um pix para freirinaldo.com e me ajude a propagar ainda mais essa devoção. Vamos alegrar o coração das crianças, principalmente aquelas que estão em tratamento. Vamos levar amor, esperança e conforto para todas as famílias. Ah, doações acima de R$ 100,00, vamos enviar gratuitamente pelo correio 5 exemplares de nossa revistinha. Que São Peregrino interceda por você, sua família e principalmente todos aqueles que estão em tratamento de câncer. O desenhista Éder Guilherme Costa e o roteirista Xixo Murara já me entregaram o modelo da revista. Agora preciso reproduzir para milhares de pessoas. Venha, vamos propagar o bem e reproduzir os tesouros espirituais da fé que inspiram e confortam as pessoas mais fragilizadas. Deus abençoe você! Olá meus amigos, uma dica especial só para você. Você sabe que eu sou o grande propagador e divulgador da devoção a São Peregrino Naziósio, o santo protetor contra o mal do câncer. Muita gente pede, Frey, tem alguns produtos aí para a gente adquirir também? Tem sim! Você pode adquirir essas velas, essas medalhas, esses terços pingentes. Olha quanta coisa bonita que a gente produz para que você possa aumentar ainda mais a sua devoção a São Peregrino Naziósio, o santo protetor contra o mal do câncer. Entre em contato conosco, acesse esse site e adquira um dos produtos de São Peregrino para bem pertinho de você, na sua casa, na sua família, principalmente para os doentes de câncer. Deus abençoe! A palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Todos os dias somos bombardeados com informações e notícias que invadem nossas mentes e nossos lares. Algumas edificam nossas vidas, porém a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos, você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo, todos somos discípulos. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para a sua vida.